Elevaldo, Luciano Nunes Filho, deputado estadual Luciano Nunes Filho do PSDB, tem tentado viabilizar a sua candidatura ao governo do Estado. E nesse esforço, Elevaldo, tem dialogado com muitas forças políticas, inclusive de pessoas que estão também decididas a concorrer a uma vaga ao governo do Estado. Correto. Quem trabalha para ser candidato é Luciano Nunes. Luciano Nunes no PSDB é o pré-candidato ao governo do Estado. Outro pré-candidato que ainda vai se filiar em abril ao PTB, João Vicente Claudino. Os dois têm um acordo, Joelson? Tem algum entendimento? Foi o que eu procurei saber do tucano Luciano Nunes hoje pela manhã. Acordo político envolvendo Luciano Nunes e João Vicente Claudino. Olha só o que ele respondeu. Vamos ver com Elevaldo Barbosa. Respeito muito a figura do senador João Vicente. Respeito muito a sua pré-candidatura. E o nosso entendimento é de um diálogo permanente. Nós estamos reafirmando a nossa posição de seguirmos firmes no campo das oposições do Estado do Piauí e de termos esse diálogo permanente. O senador está tentando viabilizar a candidatura dele e do meu lado eu estou tentando fortalecer ela e consolidar ela a cada dia. Ficamos de manter essa conversa e ficar avaliando a evolução do cenário no decorrer de todo esse primeiro semestre para definirmos a melhor estratégia de enfrentamento das eleições. O deputado Luciano Nunes usa o termo diálogo permanente, Elevaldo. Afinal, há ou não há acordo entre o Luciano Nunes e João Vicente Claudino? Perceba que sim, Joel. O acordo estabelece o seguinte, os dois do mesmo lado, do mesmo palanque. E mais, quem será o candidato? Quem estiver melhor na época da definição, lá para julho, lá nas convenções. E mais ainda, quem for para disputa, se for os dois, o acordo, o pacto de um apoiar o outro no caso de um eventual segundo turno. Luciano Nunes está aí com o partido, construindo a sua candidatura. João Vicente Claudino ainda vai se filiar ao PTB e, ex-filiando ao PTB, será que ele vai conseguir tirar o PTB que está agarrado com unhas e dentes ao governo do Estado? É outro desafio que terá pela frente João Vicente Claudino, assim que assinar a ficha de filiação ao PTB. Está aí, Elevaldo Barbosa. Então, existe desde já um pacto de não agressão, pelo menos. Ah, tranquilo. Eu diria assim, não é nem de não agressão, é de plena harmonia. Plena harmonia, está certo. Elevaldo, queria agradecer. Eu só queria registrar hoje, 6 de março, um registro de uma tragédia que aconteceu há seis anos, que vitimou o ex-deputado, ex-conselheiro Guilherme Xavier Neto, morreu nesse acidente aéreo há seis anos atrás, neste mesmo dia, 6 de março, também Jaime Amorim, auditor lá do Tribunal de Contas do Estado, e o piloto Edvaldo Buque, que estava pilotando um monomotor. Foi um acidente aéreo lá no sul do Piauí, durante uma viagem de Guilherme Xavier Neto, a região de Corrente, aquela região, e no retorno, o avião descontrole lá, mecânico, enfim, caiu e todo mundo morreu. Foi lamentável esse registro, eu recebi essa informação ontem de familiares do ex-deputado Xavier Neto, para que a gente registrasse essa data, até como forma de lembrança do saudoso parlamentar, ex-parlamentar e ex-conselheiro também do Tribunal de Contas do Estado, além, claro, das outras vítimas, ninguém pode negar, ninguém pode deixar de ressaltar também, o auditor Jaime Amorim e o piloto do avião Edvaldo Buque. Três vítimas, que nesse dia, infelizmente, fazem seis anos, que desapareceram. Foi fundador do PR, inclusive, aqui no Piauí. Fundador do PR, atuação, foi deputado vários mandatos, tinha uma postura política muito crítica, mas muito firme, aliás, a posição que ele tomava, ele sempre defendia com muita força, com muito vigor, e logo depois ele foi eleito, até tentou uma vez, não conseguiu, depois foi eleito lá na Assembleia para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, conseguiu lá uma votação muito boa, um apoio muito importante, e teve que interromper essa sua trajetória de forma muito trágica.